Bom, meninas, pra quem não conhece a minha história, vá na vermelhinha que você vai ver a minha história direitinho, tá? Mas, antes de tudo, eu vou falar pra vocês. Eu era obesa, pesava 125 quilos, tá? Segundo emagrecimento, primeiro emagrecimento, 125 quilos. Segundo emagrecimento, 106 quilos. Minhas duas obesidades foi em questão das minhas gravidez, tá bom? Então, outra coisa, eu primeiro, tá, emagreci pra poder pegar hipertrofia, tá bom? Então, eu fiz um jejum de prolongado onde eu fiquei com 42 quilos, tá? Só que eu com 42 quilos, eu não usufruía de muita coisa. Eu não usufruía de whey, tá? Eu não usufruía de vitamina, eu não usufruía de certos alimentos, tá? Eu usufruía de menos coisas possíveis que vocês podem imaginar, tá bom? Eu não utilizava nenhum tipo de vitamina, tá bom? E, tipo, eu resolvi nesse ano fazer hipertrofia por quê? Porque eu já tava muito magra e não tinha mais pra onde eu correr. Eu gosto muito de musculação e eu não tava podendo fazer minha musculação. Por quê? Pra quem quer se manter magra, a gente vê aonde? A gente vê na balança, né? E a balança, infelizmente, a gente tem que ter o controle direto quando a gente tá magra. Direto, 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 direto. Pronto. Se você tá com 42, você tem que ficar com 42 direto. Você não pode nem subir, só pode baixar. Então, na balança, só é isso aí. Então, se você faz musculação, isso não vai acontecer. Por quê? Você vai levantar peso, você vai tomar algum tipo de produto, vai tomar creatina, vai tomar whey, vai tomar outro tipo de coisa, vitamina. E a balança vai aumentar com massa muscular, com certas coisas. Eu sei que tem muita gente que não tem noção do que é isso. Vai ver o meu vídeo aqui e vai achar idiotice do que eu tô falando, né, gente? Mas as pessoas que vivem nesse meio fit nem vão entender o que eu estou falando. Então, a pessoa que vive na musculação, que vive querendo um processo de massa muscular, querendo ficar aí uma mulher grandona, uma mulher, né, bem feita, uma mulher definida. Gente, ela não pode olhar pra balança, tá? Agora, se ela quiser ficar bem magrinha, tá? Sem nenhum tipo de definição muscular, porque ela vai ficar magra, ela vai ficar toda magra, né? Mas não vai ter definição muscular no corpo dela, né? Aí, ela olha pra balança e ela tem que esquecer a musculação pesada, tá bom, gente? Porque não combina de jeito nenhum musculação pesada com magreza, porque a balança vai aumentar de qualquer jeito. Então, eu vou deixar duas fotos aqui pra você ver, pra você entender o meu processo, se quiser entender mais. Vá nas minhas plataformas vizinhas, que eu posto sempre também, meu processo todo, tá? Então, tá aqui, ó. Primeira foto aqui que eu vou estar colocando aqui foi eu com 42 quilos e essa pasta aqui da hipertrofia. Agora, aqui nessa foto aqui, é eu com o mesmo peso que eu estou hoje, tá vendo? Essa daqui, essa fotinha daqui, foi eu antes de começar a hipertrofia, né? Comecei a hipertrofia e fiquei magrinha. Pronto. E depois, aqui, eu com a hipertrofia, com o mesmo peso que eu tinha antes, né? Sem estar obesa, lógico, que eu já estava mais magra, com certeza, né? Só que eu não tinha definição muscular, né? Então, gente, essas fotinhas aqui eu vou mostrar pra vocês, depois eu vou fazer outro vídeo mostrando de novo, porque é muita foto que eu tenho e pra diferenciar, você tem que ter foto pra estar mostrando, né? Pra as pessoas terem noção do que é. Porque muita gente não sabe o que é hipertrofia, muita gente não sabe o que é isso, muita gente embalar na cabeça, muita gente vai pra academia, aí aumenta na balança, fica pensando que engordou e não é por aí. Se você faz musculação, se você quer uma definição muscular no seu corpo, você não pode olhar pra balança na academia. Agora, se você quer só ficar magra, 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 você tem que diminuir, tá? Essa tua carga na academia, você tem que botar na academia muito cardio, muita bicicleta, muito tudo, pra você só perder, tá? Mas tudo é um processo, gente. Tudo é um processo que você vai devagarzinho e você faz do jeito que você se acha melhor. Hoje eu tô naquela fase de ficar bem grande mesmo, entendeu? Eu quero ficar com o corpo definido, né? Um corpo bonito, definido. Então, a balança hoje, ela não tá fazendo parte da minha vida, tá? Agora, pra você que a balança faz parte da sua vida, escute isso que eu tô falando, tá bom? Beijão!